Verificando a presença de quórum legal, cumprimentamos os senhores vereadores presentes, cumprimentamos os senhores internautas, ouvintes da Biguassu FM, munícipes que nos dão a honra da presença, desejando a todos uma boa noite. E convidamos para a leitura da Bíblia o vereador pastor Nassete Tomás de Souza. Senhor Presidente, senhores vereadores, munícipes que estão aqui presentes, Rádio Biguassu FM e os internautas. Hoje eu quero fazer a leitura do texto sagrado, da oração sacerdotal do Divino Mestre. Capítulo 17 de João, versículo de número 21 Como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhe a glória para que a mim me deste, para que seja um como nós somos um, unidade. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo o conheça, que tu me enviaste a mim, e que os teus amados, eles como me tens amado a mim. Pai, aquele que me deste, quero que aonde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado, antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e este conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado, esteja neles, e eu neles estejam. Obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos a sua participação, vereador Pastor Nassé, Tomás de Souza. Esta é a sessão de número 144, e convidamos o primeiro secretário, Vilso Norberto Alves, para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Sessão ordinária número 143, do segundo período legislativo, da décima sexta legislatura, da Câmara Municipal de Ibiguassu, realizada no dia 12 de novembro de 2012. Aberta a sessão, verificada a presença de colegal, o senhor presidente solicitou ao vereador Ademir Correia, que fizesse a leitura da Bíblia. Em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, lida, discutida e aprovada, por unanimidade dos presentes. No expediente, foram lidos os seguintes documentos. Oficio número 539, barra 2012, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Ibiguassu, em resposta à indicação número 282, barra 2012, de autoria do vereador Manel Aeito Pereira. Decreto número 233, barra 2012, da Prefeitura Municipal de Ibiguassu, que estabelece ponto facultativo no dia 16 de novembro de 2012, e das outras providências. Convite de prestigiarem a formatura de conclusão dos cursos do ano 2012 do Centro de Ensino Profissionalizante, CEP, que acontecerá no dia 13 de dezembro de 2012, às 19h, no Clube Recriativo, 17 de maio. Convite da Prefeitura Municipal de Ibiguassu para assistirem à premiação da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, OBA, que acontecerá no dia 13 de novembro do Corrente, às 14h30, no Auditório Davi Crispim Correia. Convite da Prefeitura Municipal de Ibiguassu para prestigiarem a formatura da primeira turma de protetores ambientais de Ibiguassu, que acontecerá no dia 14 de novembro do Corrente, às 19h, no Salão de Festa da Igreja Matriz de Ibiguassu. Convite da Prefeitura Municipal de Ibiguassu para prestigiarem de reunião com o objetivo de discutir alterações no sentido do trânsito em algumas ruas do bairro Bom Viver, que será realizada no dia 14 de novembro do Corrente, às 20h, na Casa do Povo, bairro Bom Viver. Oficio nº 124, barra 2012, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibiguassu, a Pai e Resposta, ao ofício nº 350, barra 2012. Decreto nº 05, barra 2012, da Câmara Municipal de Ibiguassu, que estabelece ponto facultativo do dia 16 de novembro de 2012 e da OU das Providências. Projeto nº 79, barra 2012, do Poder Relativo, que denomina via pública a Rua Abelino Guilherme Richard e da OU das Providências. Indicação nº 305, barra 2012, de Autoria do Vereador André Clementino da Silva, solicitando a instalação de 30 tubos para a drenagem pluvial da servidão Braulim Antunes, bairro Saudade. Indicação nº 306, barra 2012, de Autoria do Vereador André Tomaz de Sousa, solicitando a pavimentação da Rua Peri Cabral, bairro Prado, de Baixo. Indicação nº 307, barra 2012, de Autoria do Vereador André Tomaz de Sousa, solicitando a manutenção e colocação de corrimão na escadaria Manuel José de Oliveira, bairro Morro da Bela Vista. Indicação nº 308, barra 2012, de Autoria do Vereador André Tomaz de Sousa, solicitando iluminação pública na escadaria Manuel José de Oliveira, bairro Bela Vista. Indicação nº 309, barra 2012, de Autoria do Vereador André Tomaz de Sousa, solicitando a limpeza da vala do bairro Jardim Carandaí, bem como a roçação dos matos existentes em volta. Indicação nº 310, barra 2012, de Autoria do Vereador André Clementino da Silva, solicitando à empresa de transporte coletivo Biguassu a instalação de um posto de atendimento e recarga de cartões na cidade de Biguassu. Não havendo mais matéria a ser liberada no expediente, passamos às manifestações parlamentares, onde todos os vereadores escritam o declinário da palavra. Em seguida, passamos ao intervalo regimental. Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente deu boas-vindas aos três novos vereadores eleitos, Fernando Duarte, Magali Prazeres e Edney Miller Paté, desejando-os uma profícua gestão durante o próximo ano. Na ordem do dia, foi liberado os seguintes documentos. Projeto de lei nº 67, barra 2012, do Poder Legislativo, que denomina, via pública, servidão Lucie Florina da Silva e da Outras Providências. Discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em segunda votação. Projeto de lei nº 71, barra 2012, do Poder Legislativo, que denomina, via pública, servidão, Miguel Maurino da Silva e da Outras Providências. Discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em segunda votação. Projeto de lei nº 72, barra 2012, do Poder Legislativo, que denomina, via pública, além da Áurea, Adriano e da Outras Providências. Discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em segunda votação. Projeto de lei nº 73, barra 2012, do Poder Legislativo, que denomina, via pública, servidão Maria Aparecida Gonçalves Tibes, e da Outras Providências. Discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em segunda votação. Projeto de lei nº 03, barra 2012, do Poder Legislativo, que denomina, via pública, prefeito Jorge Fernandes de Alcântara. Discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em primeira votação. Projeto de lei nº 065, barra 2012, do Poder Legislativo, que concede, ao seu financeiro e da Outras Providências, ao Sr. Emílio Renato Soares. Discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em primeira votação. Projeto de lei nº 66, barra 2012, do Poder Executivo, que concede, ao seu financeiro e da Outras Providências, a Sra. Dilsa Luffert, Geus Lester. Discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em primeira votação. Projeto de lei nº 67, barra 2012, do Poder Executivo, que concede, ao seu financeiro e da Outras Providências, a Sra. Eusira Nogueira, do Nascimento. Discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em primeira votação. Projeto de emenda à lei orgânica 01, barra 2012, que altera a redação do artigo 53, da lei orgânica do município, discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em primeira votação. Projeto de lei nº 29, barra 2012, do Poder Legislativo, que denomina, via pública, servidão, Saimo, Fernandes da Cunha, e da Outras Providências, discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em primeira votação. Projeto de lei nº 70, barra 2012, do Poder Legislativo, que denomina, via pública, servidão das Ostras, e da Outras Providências, discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em primeira votação. Projeto de lei nº 74, barra 2012, do Poder Legislativo, que declara de autoridade pública, igreja, evangelho, cadangular, com sede no barro Fundos, e da Outras Providências, discutido e aprovado, por nome dado das presentes, em primeira votação. Não havendo mais matéria a ser liberada, do dia, passamos a explicações pessoais. Um dos aulas de palavra é o Sr. Vereador Luiz Roberto Felbach. Não havendo mais escrito para as explicações pessoais, passamos a matéria a ser liberada, na próxima sessão. Projeto de lei nº 13, 65, 66, 67, barra 2012, do Executivo, em segunda votação. Projeto de lei nº 29, 70, 74, barra 2012, do Legislativo, em segunda votação. E Projeto de lei nº 69, 76, barra 2012, em primeira votação. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 13 de novembro de 2012, às 18h. Dando para encerrada a presente sessão, eu, Wilson Alberto Alves, primeiro-secretário, a ter apresentado que a poli-discutida será assinada. A ata encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, nós a colocamos em votação. Os que concordarem permaneçam como estão. Aprovada. Na sequência, ainda com o primeiro-secretário, Wilson Norberto Alves, passaremos à leitura das matérias constantes do expediente do dia. Emenda aditiva 02, barra 2012, ao Projeto de lei nº 141, barra 2011, proponente e vereador Naceto Amado de Sousa. Acrescenta o item ao paráforo único do artigo 2º. Acrescenta-se, no artigo 2º, as propostas de novos nomes para deslogadores públicos do município de Bigaston estão encontradas com a lei nº 3.042, barra 2011, podendo ser proposta pelo Poder Executivo ou Poder Legislativo. Para a Fúnico, as propostas de denominação via pública do município, caso seja nome civil, serão sempre acompanhadas das biografias, com dados completos do homenageado, das seguintes respectivas critérios. I, abaixo assinados os moradores, J, croquia e localização, sala de sessões, dia 13 de novembro de 2012, Naceto Amado de Sousa, vereador. Sr. Presidente, eu gostaria de, com toda, pedindo licença ao nobre vereador, secretário, pedindo a retirada desse processo, do projeto de lei de minha autoria, tendo em vista que o vereador Vilso, ele fez um projeto que é mais completo, e eu e o vereador Vilso, nós chegamos à conclusão de que o outro projeto seria inserido o meu nome, não teria problema não se não fosse inserido o meu nome, mas ele bondosamente coloca o meu nome também, então estou pedindo a retirada desse projeto nº 75. Fico muito grato. Concedido e considere-se retirado de pauta. Obrigado. Poder do Exativo, projeto de lei nº 81-2012, autor Lédio Guerreiro, institui a semana da celebração da cultura e dos movimentos evangélicos no município de Bigoçu e da outra providência. Indicação nº 311-2012, Conselho de Rede de Traves e Aumento de Alambrado, autor Lédio Guerreiro. Seu Prefeito, o vereador firmado vem nos termos do regimento interno dessa casa solicitar a vossa excelência que provenisse junto ao competente o Conselho das Redes Traves e Aumento do Alambrado no mínimo de 3 metros na quadra de futebol localizado do lado do cemitério de São Miguel. Sala de Sessões, dia 13 de novembro de 2012, Lédio Guerreiro, vereador. Não havendo mais matérias a serem lidas no expediente do dia, passaremos ao horário das manifestações parlamentares, iniciando-se no horário concedido ao PMDB com o vereador João Domingos Zingerman. Senhor Presidente, senhores vereadores, município aqui presente, boa noite a todos. Quero cumprimentar também os internautas, os ouvintes da Bigoçu FM. Senhor Presidente, na retirada da nossa falação de ontem, que todos sob o sistema de falar, e até porque nós tivemos um dia ontem nas comissões, o pessoal teve a serviço desta casa, nas comissões que agora estão sendo feitas para a macro-drenagem, também as obras da CASAM, que é o saneamento básico, e também a construção do hospital. É uma pena que as comissões começam muito no final, onde uma obra já está 53%, como é a macro-drenagem que foi apresentada para nós ontem, o hospital está no porte que está, e a da CASAM sim que começou agora, são 45 milhões que vão ser gastos no município, e realmente essa casa tem que fazer presente nessas comissões, junto com a parte da engenharia, para não acontecer que um pavimento venha a ser feito, e logo em seguida tem que ser aberto para colocar esse serviço de tratamento de esgoto junto à CASAM. Como está sendo feito hoje, eu já comentei na minha primeira falação, quando eu assumi, sobre a Quintino Bocaiúva, que está sendo feita a pavimentação, e moradores me cobraram novamente para que tomasse providência e não colocasse o asfalto naquela avenida que está sendo feita até o cemitério. Novamente, foi conversar com o pessoal da obra e dizem que não vão, realmente já foram colocadas, e não vai ser feita uma drenagem, pelo menos. Então, é complicado, se a município de Iguaçu está recebendo um serviço de tratamento de esgoto, aquela rua não poderia ser pavimentada agora, ainda mais com o asfalto, não poderia. Quem esperou até agora, no final de mandato, que deixasse, então, que o ano que vem, como foi feito na avenida Francisco Roberto da Silva, esperou, colocou-se a marca de drenagem, a trisaneamento básico, tratamento de esgoto, e agora fizeram o asfalto. Então, é complicado, como é também lá na Marechal de Odoro, que também fizeram o asfalto sem botar a tubulação, fizeram em parte. Isso não pode, o município que está com um projeto dessa grandeza, em parceria com o governo do estado, sobre o tratamento de esgoto, não pode jamais pavimentar uma rua que está dentro desse projeto. Então, que aguarde mais um pouco e faça a coisa bem feita. E, como o anto da marca de drenagem, sabe que eu sempre fui e sou a favor da marca de drenagem município de Iguaçu. Então, como secretário de obra, em 2002, de 2001 a 2003, eu e o Tuta levemos em Brasília, esse projeto que o Napoleão, que hoje também está gerenciando o projeto da marca de drenagem no município, nós levemos em Brasília e entregamos lá, na época era SUTEPA ainda, não era nem Sucatarinense, nós entregamos no escritório e entregamos o bumbum para a empresa dar o levantamento e caminhamento em Brasília. Então, esse projeto da marca de drenagem já começou, já faz tempo. Então, eu não sou contra. Eu sou contra de algumas irregularidades que estão acontecendo, e eu não sei se era perímetro eleitoral, e que o Nino é contra a marca de drenagem. Como o jornal, aqui, o jornal de Iguaçu em Foco, onde na última semana, no dia 3, botou uma matéria sobre a minha pessoa, que eu falei nesta casa sobre o Bota Fora, eu levantei sobre o Bota Fora, tanto é que foi feita denúncia ao Ministério Público Federal, foi feita, eu e o jornal de Iguaçu em Foco, estampou no dia 3, no dia 4, no dia 5, 6 e 7, no dia da eleição. Com aquela matéria que é onde traz o Disseu, traz o, traz primeiro, traz o Folha, o Carlos, depois traz o Tutat, depois traz o Disseu, depois traz eu, e traz o ministro Joaquim Barbosa, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho, eu não sei o que é que o jornal, eu sou cliente do jornal, eu sou assinante desse jornal, há mais de 10 anos. E nunca deixei, e sempre contribuí, quando a época de Natal, final de ano, dia das manhas, dia dos pais, dia do município, sempre botei, e prestigiei sempre o elegente para esse jornal. Agora, de um tempo para cá não, sem mandato, até não tinha, não fui muito procurado para esse jornal. Mas eu podia ter tirado a minha assinatura e não pagava mais. Mas, por isso não, eu continuo pagando até hoje, eu acho que eu mereço um respeito, para me colocar do lado do Disseu, que ora foi condenado a mais de 10 anos de prisão, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro do Supremo, na pessoa, dos seus ministros, no Joaquim Barbosa, aquele senhor que está ao meu lado, o respeito que se tem por aquele homem, jamais o jornal podia me colocar. Ele me colocou entre a cruz e a espada. Ele botou do lado de um bandido e do lado de uma pessoa honesta. Uma pessoa de grande valia do nosso Brasil. Então, ele não pode me julgar daquela natureza, como ele fez no dia 5, na sexta-feira, véspera das eleições, que o jornal correu, dia 5, dia 6, e no dia da eleição tinha gente no Janaína, com esse jornal de baixo do braço, gente, me colocando naquela situação do Disseu. se eles tiveram problema, se eles tiveram problema com a justiça, eles estão. O que nós temos, como secretário de planejamento que eu fui, todos, o secretário, a maioria, estão respondendo, mas nós estamos respondendo, nós fomos convidados, fomos lá, demos nosso depoimento, nós estamos se defendendo, não tem ninguém condenado, não foi ninguém julgado, todos. Então, jamais eu sou um posto de lama, como o seu Décio, como o redator, o redator, o redator colocou na coluna dele que eu era. É muito, é muito chato, um jornal que está há mais de 15 anos dentro do município, me colocar nessa posição, do lado do Disseu, e do lado do ministro Joaquim Barbosa. Aquele meio do jornal, até hoje, roda, e medidas têm que ser tomadas. O Décio foi candidato, mas eu tenho certeza que, não foi o Décio, porque ele se afastou do jornal para isso, mas tem que ser tomadas medidas. Porque em perímetro eleitoral, se aproveita de tudo, para julgar a pessoa, só para completar, Sr. Presidente, só para denegrir a imagem de uma pessoa. Na outra eleição, correu o boato, em 2008, da venda da municipalização da água. Fizeram um altidão grande e botaram lá os vereadores dessa casa. E o vereador dessa casa, o suplente vereador dessa casa, me botou no meio da internet, dizendo que eu ia fazer parte. mas ele não sabia que naquele período eu era secretário de planejamento. E aquele jornal rodou também naquela campanha. Só para vocês verem, pessoas escrupulas, pessoas que não têm competência, imprensas que às vezes passam um pouco do seu limite, que devem defender o que é de bom para o município, ele se apega a pessoas dignas, que eu tenho 22 anos de policial militar, dignas da minha honra, para fazer o que eles fizeram. Mas as respostas virão, com certeza, que a gente está se defendendo, nós se defendemos, e com certeza virão. E eu, lá na frente, darei a resposta para esse tipo de pessoa. Sr. Presidente, muito obrigado pelo espaço. Ainda no horário do PMDB, convidamos o vereador Vilmar Astrogildo Tuta de Sousa para que ocupe a tribuna. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, nossos munícipes, que dão a sua visita, em nome de Sr. Najib, proprietário aqui, a gente estende aos demais aqui presentes, ouvintes da rádio Biguassu FM, nossos internautas. Sr. Presidente, o que me traz nessa tribuna hoje é um troço que me deixou triste, e lamentável o que está acontecendo na administração, até porque se uma coisa que o Biguassu se orgulhava muito era a escola de música, que foi um projeto do nosso governo, onde a gente deixou para a atual administração uma escola com aproximadamente 800 alunos, que foi um sucesso. criança, quem pensa em investir em segurança, acabar com as drogas, acabar com a violência, e ter um país ou um município saudável, é investir no esporte, é investir na juventude, é investir na educação. e esse investimento, que foi um grande investimento que fizemos, realmente, na atual administração, ele sofreu muito, muitas perdas, inclusive, o local, o espaço, onde nós tínhamos a grande, a grande Florianópolis, eu acho que o município de Santa Catarina, não tinha um estúdio de gravação, como tinha Biguassu, uma parceria com o Machado, que era um dos presidentes das ordens de músicos da grande Florianópolis, foi um investimento mais de 300 mil na época que fizemos ali, está lá, para quem quiser ver, a forma que tiraram e detonaram a escola de música, está lá ainda um piano, onde foi nosso comitê, o piano estava ainda jogado, teve aquele problema do processo, teve tudo, nós tínhamos nossos alunos, crianças que tocavam aí na fanfarra, que faziam apresentação em diversos municípios, não é só em Biguassu, onde várias vezes foram homenageados, ganharam alguns concursos de apresentação, enfim, era uma escola que trazia orgulho, não só a escola de música, mas o Centro de Arte Marciais também, e assim por dentro. Mas hoje, infelizmente, recebi várias ligações, pessoas dedicadas a isso, quase chorando, que fecharam a escola de música, fecharam a escola de música, onde hoje, hoje, a escola de música contava com 280 alunos, que faziam aulas teóricas, aulas práticas, de instrumento individual, aulas práticas coletivas, além da prática da banda sifônica, e prática de orquestra. Dispensaram os professores, os alunos, e suspenderam as apresentações de Natal e final de ano. Quer dizer, o ano todo, nossas crianças de Biguassu, nossos professores, todo mundo se preparando para o final de ano, fazer uma boa apresentação, os pais, as mães, tudo aí presente, para que nós tivesse, como a gente sempre fez, a chegada do Papai Noel, a entrega da sal do Papai Noel, no caso, Aramborne, infelizmente, acabaram com o sonho, acabaram com o sonho de muitas crianças, de muitos alunos que estavam se preparando para esse fim. É lamentável, lamentável, porque eu acho que tantas coisas que poderiam economizar, de investir, de gastar, mas justamente pegaram um lado que hoje é que a gente mais tem que cuidar que é da nossa juventude, que é das nossas crianças. Também, projeto capoeira na escola. Acabaram, encerraram. As aulas, determinadas pelo professor, Tuti, o qual faz um trabalho, meu Deus, lindo, bonito, em Biguassu, esses anos todos, encerraram, também a capoeira na escola, a capoeira na madeira, a noite áfrica, que o município fez aquele, trouxe até pessoas de fora, mestre, de tudo, até foi matéria para o próprio secretário da época, elogiar, jornal, dizendo um grande investimento do município, e felizmente, também, esse ano, não vai ter, mas com muita competência do Tuti, que é um rapaz muito responsável, ele vai continuar e vai fazer, está trazendo dois mestres, que é o mestre Boinha e o Cafuné, e vai ter dado do jeito dele, sem o apoio da prefeitura, sem o apoio da prefeitura, sem menos deles aí, mas ele vai conseguir trazer, para fazer essa, esse dois, capoeira, mundial, são dois da capoeira mundial, para fazer a apresentação em Biguassu. Ainda, determinação, todos os professores da arte marciais, como Karatê, Judô e outros, também foram suspeços, não pagaram mais nada, cortaram, não vai ter mais aula de capoeira, Judô, até final do ano, onde geralmente, é para a graduação dos alunos, apresentação para os pais, fechamento das escolas, final de ano, confraternização, organização entre professores e alunos, infelizmente, esse ano vai ser um ano triste. Que pena que isso não aconteceu, antes das eleições. O vereador me permite uma parte? Pois não, professor. Eu, não que não confie nas suas informações, obviamente, mas eu amanhã vou procurar ir mais a fundo nisso aí, e as notícias se confirmando, eu vou sugerir a esta casa que mande uma nota de repúdio à prefeitura municipal de Biguassu, pelo absurdo que representa tais situações. Muito obrigado pela parte. E ainda se apresenta-se, esse aqui eu gostei, foram suspensas as aulas de natação. Desculpa as crianças, mas o jornal, Planeta Diário, o qual foi criado 15 dias antes das eleições, para bater, e o qual foi muito servido pelo meu governo, também esse, lamento as crianças, mas esse também, as aulas foram suspensas por falta de pagamento. Aqui também, mais um dado aqui, todos os professores que foram, estão com o salário três meses atrasado, estão três meses sem receber o salário que a prefeitura não repassa e eles não pagam. Então, lamentável, para o senhor presidente, eu quero comungar, eu acho que eu recebi essa informação, pedi para fazê-la chegar a mais informação melhor, mas também quero trazer segunda-feira, se Deus quiser aqui, realmente, confirmação de tudo isso, mas que pelo que a gente escutou, pelo que ligaram, realmente, é muito triste, é muito triste por uma administração que se diz administração de futuro, administração de visão, o vereador Lina que colocou falta de organização, quer dizer, falta de projeto, nós estamos vendo aqui frente à Caixa Econômica Federal, um dinheiro que gastaram o ano passado em pavimentação, aí falta de tubulação, uma obra que foi gasto um grande dinheiro ali, menos de um ano, e agora nós estamos vendo a própria prefeitura detonar todo o asfalto, toda a pavimentação, toda a rua e fazer da tubulação tudo de novo, quer dizer, com todo o respeito, falta de organização, planejamento que não funciona e o dinheiro público que não está sendo respeitado, com essas economias, com essas obras mal feitas que a gente está vendo aí pela cidade, só pode resultar nisso, mas tudo isso, que pena que não foi antes da seleção, está sendo depois, mas o povo há de ver isso e vai poder julgar por si mesmo. Um abraço e obrigado. No horário reservado ao PSDB, convidamos o vereador Ademir Correia para que ocupe a tribuna. Alô, senhor presidente, senhoras vereadores, município do Amor, suas visitas, quero aqui cumprimentar meus amigos do PSDB, o Kleber, agora saiu o Elcio, o nosso secretário do Brasil, ali e cumprimentar o meu amigo Jorge que tem me convidado várias vezes para ir para o PSC, vamos ver, vamos ver, o Partido Social Cristão é bom, é bom, tem o meu amigo doutor, que era do PMDB, como é que é aquele médico, o presidente do PSC, esqueci, mas um grande político desse país, Mão Santa, cumprimentar o Elcio, cumprimentar o Kojaka, o Tiago, aos ouvintes da rádio Bigosul FM e os nossos internautas. Senhor presidente, eu fiz uma solicitação aqui antes das eleições, à secretaria do Kleber, na época secretária, e o Saúl me prometeu que ia colocar a rede lá na quadra do Bom River e ia reparar a iluminação, só que até agora ele não colocou, acho que o Saúl está me enrolando, e eu vou cobrar mais uma vez dele para ele cumprir com a palavra dele, porque ele disse que ia colocar e não colocou, então ele que diga que não coloca, que daí eu vou lá para a comunidade e digo que não vai colocar, senão eu vou passar por mentiroso, e eu não sou mentiroso. Senhor presidente, nós tivemos na macro-drenagem, é uma pena, conforme o vereador Nino já salientou, e eu já disse, enquanto eu estive aqui substituindo o vereador Brás, foi no mês de maio, março, eu sugeri que nós fizéssemos uma comissão, e a época até foi feita, criada meio simbolicamente, mas eu estava incluído, inclusive, nessa comissão, e lamento de não ter dado prosseguimento nessa comissão. Acho que essa comissão deveria ter sido criada quando foi feito esse projeto, porque esse projeto foi, ele foi um projeto muito simbólico, ele foi um projeto muito abstrato, muito abstrato. Nota-se que a pessoa que está lá, a empresa que está sendo a fiscalizadora, era a empresa que estava fazendo o levantamento, óbvio, que se é ela que faz o projeto, ela tem como ser a fiscalizadora do projeto. Mas não é hora de perguntar como era feito as medições, é, a prefeitura mede e manda para a fiscalização, depois a fiscalização vê se concorda e depois não sei o que tem. Eu acho que está tudo errado. Mas eles disseram que mede, não é? Bom, depois o senhor usa o seu tempo para... Mas se o senhor quiser uma parte, eu posso lhe dar. Isso vai me perdoar, vereador, mas obrigado pela parte. momento nenhum disseram que a prefeitura mede. Me perdoe. Quem faz as medições foi bem cara. A Sul Catarinense faz a dela, faz o relatório. A empresa que é contratada para acompanhar ela, ela faz as medições. A prefeitura e a Caixa Econômica, a prefeitura daí confere essas medições, vai nos locais e confere, passa para a Caixa Econômica e a Caixa Econômica paga o liquido e vem ali também conferir. E foi isso que eu escutei ontem. Momento nenhum ontem eu ouvi dizendo que a prefeitura faz a medição, vereador. Me perdoe. Obrigado pela parte. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador, até por não pedir, mas por colaborar com a vossa teoria. Antes do Wilson e do vereador André chegarem, nós estávamos lá presentes, quando se verificou de como era feita a medição, quando se verificou a medição, engraçado é que a empresa que fez o projeto ela fazia medição. Ela ganhou, ela fazia. Só que depois voltava para eles, a prefeitura dava a olhada e voltava de novo. Mas a prefeitura, ela tinha que estar presente e ia logo ao local verificar se realmente era aquilo, coisas que não seria feito. Não seria feito. Ah, medir lá, está certo, passa, vai para a caixa. Foi essa a conversa. Tanto é que nós convencemos bem antes e é assim que foi conversada. Até eu estava olhando a ata que todos os vereadores receberam ontem, essa ata, e ela não botou esse trecho. Eu não vou assinar a ata porque a maioria dos itens que eu coloquei não botaram. Eu também não assinei porque aquilo que a gente acordou, muitas das falações não estão aqui. Obrigado pela parte. Até concordo que não existisse uma ata, porque colocar uma ata pela metade do qual eu não falei, falei um monte de coisa e quatro, cinco itens ali, ata é ata para ser dito o que foi escrito, o que foi tratado, o que foi combinado. Agora, eu não vou assinar essa ata. Então, eu quero dizer o seguinte, o vereador Vils tem o direito de discordar, agora eu tenho o direito de dizer, como eu também entendo disso, porque toda vida que alguém disse de que a Caixa era fiscalizadora, o vereador Vaz. Eu acho que o vossa excelente escutou que por várias vezes dizia que a Caixa tinha fiscalização e fiscalizava. A Caixa não fiscaliza. A Caixa é uma mera pagadora e inclusive de muita má vontade a técnica que foi ontem lá que não queria nem responder as nossas perguntas. Entendeu? Então, é uma coisa que não... Eu não fui lá para ver qualidade de obra porque eu creio e confio na Sul Catarinense que é uma das melhores empresas hoje aqui da região e do sul do Brasil porque não dizer do Brasil da sua qualidade, da sua seriedade e tudo mais, vereador. Entendeu? E também não estou aqui dizendo nem levantando nenhum ato de desonestidade, de irregularidade dentro do processo de medição. Agora, só acho que quem tem que fazer a medição é a fiscalização e a empresa contratada. Aí vai para a prefeitura, a prefeitura pode fazer a fiscalização e retornar questionando. Questionando. Mas, vamos deixar por aí porque tem outras coisas que eu acho que a gente tem que ver. Nós temos que ver quantitativos, nós temos que ver o levantamento do primitivo, o projeto descritivo, porque é simples, lá na galeria foi gastado 5 milhões, na galeria tal. Por exemplo, acho que quando a obra deveria ser repartida digamos em bairro, por exemplo, ou então lote, lote 1, abaixo da BR no loteamento no terreno da IPAC, lote 2 no Carandaí, lote 3 e assim por diante. Mas nós temos um assunto bastante sério no Carandaí, vereador Vista. Até gostaria que o senhor levasse essa preocupação, vossa silência ao representante do governo aqui, do qual nós representamos. Uma vez, senhor presidente, eu gostaria que o senhor me desse mais um minutinho. É um assunto de suma importância para o município. Quando caiu, quando caiu aquela, caiu uma ponte que era feita em cabeceira de pedras, ali no barro Carandaí, quem mora ali próximo, eu acho que o vereador Cunha, lembra, de que caiu toda aquela pedreira, aquela laje, e numa emergência, eles não detonaram aquela laje, vieram ali, fizeram um piso por cima, um berço por cima daquela laje, daquelas pedras, e colocaram ali, pastor Nacer, fizeram uma outra galeria. E ali há um desnível do bairro Saveiro para o bairro Carandaí, mais ou menos um metro e vinte, um metro e trinta. E aquela água tem uma lâmina d'água mais ou menos empossada de um metro e vinte, um metro e trinta pelo lado de cima. Então, não adianta fazer todo aquele serviço lá, não adianta só fazer todo aquele serviço da macrodenagem lá para cima, que está sendo bem dimensionado, e não baixar o grade daquela galeria onde a água vai ficar empossada. Aí a gente tem questionado, e eu questionei, acho que é a engenheira, a engenheira G, da prefeitura, e ela disse que, por ordem e por determinação da autopista, não vai ser permitido que baixe o grade porque vai ser interrompido o trânsito. E existem muitas técnicas que pode ser feito ali um tunnel liner, onde baixa-se o grade daquela galeria, pode desviar a água e depois baixar o grade da galeria, através de um tunnel liner ali de um metro e meio ou dois metros, sem interromper qualquer tipo de trânsito. É uma técnica que existe há muitos anos. Então, senhor presidente, a minha preocupação é essa sobre a macrodenagem do Carandaí e do bairro Vendaval. Vossa Excelência, levantou um assunto do bairro Vendaval e eu acho que nós todos os vereadores deveríamos, e aí eu acho que o vereador Wilson também pode levantar essa questão para a gente ir lá discutir em loco. Porque nós não temos um aditivo ainda que se diz, digamos assim, nós temos X% de aditivo na obra. Então, pode-se fazer um aditivo e fazer com que seja indenizado o terreno onde vai ser feito um corta-rio, um novo córrego, porque não foi feito 180, 300 mil reais de aditivo numa obra desse tamanho, muito pouco. Muito pouco. E seria conveniente eu fazer, parece-me que é 2 milhões que a pessoa quer, eu acho que seriam 2 milhões, os 2 milhões mais bem aplicado trazer um corta-rio e trazer reta aquela água e não jogar pela Marechal Teodoro porque lá o lençol freático está aflorado e, consequentemente, aquela galeria vai trabalhar afogado. Muito obrigado, senhor presidente. São presidente, eu pediria a permissão de vossa silêncio para ter um compromisso de ter familiar de urgente que eu pudesse me retirar e pedir a permissão dos demais colegas vereadores. A licença é concedida e convidamos para compor a mesa o vereador José Brás da Silveira. Por favor, vereador. Na sequência, convidamos o líder da bancada do PSD, vereador pastor Nassete Tomás de Souza para que ocupe a tribuna. senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que estão aqui presente nesta noite, quero cumprimentar Cléber Corrêa, nosso vizinho, cumprimentando ele, que seja extensivo, aos demais vereadores que estão aqui presentes, desejando todos uma excelente noite. eu estava escutando o vereador que pode falar sobre a escola de música e fiquei muito triste com essa notícia de que a nossa escola de música ela não existe e seria importante aquela informação solicitada pela sua excelência o presidente dessa casa legislativa que fosse prestado para nós o esclarecimento. Acredito que a sociedade merece um esclarecimento como a Câmara de Vereador também merece esse esclarecimento tendo em vista que a escola de música enaltecia a nossa cidade. Algumas apresentações inclusive na Igreja Quadrangular foi feita uma apresentação e foi coroada de muito êxito e aqui algumas vezes a gente pôde ver a escola de música os músicos aqui da cidade de Biguassu se apresentando em diversos lugares como no shopping aqui da capital fora feita a apresentação e diga-se de passagem uma bela apresentação e com bonitos uniformes que nós orgulhosamente nós olhávamos para os músicos que se apresentavam e fora de muita importância. Senhor presidente nós estamos avizinhando uma data que eu considero uma data muito significativa que é o dia dos evangélicos dia 15 de novembro é uma data que merece a nossa mais alta consideração eu como religioso me representando aqui tanto eu como o vereador Lédio representamos as igrejas evangélicas de Biguassu foi criada uma lei de minha autoria de número 086 de 2002 instituindo o dia dos evangélicos e os evangélicos que tem tido uma participação ativa aqui na nossa cidade hoje nós estamos num número elevado de igrejas evangélicas cada uma com as suas doutrinas a qual nós respeitamos fui fundador do conselho de pastores evangélicos de Biguassu e sempre a gente pôde agregar as diversas igrejas que hoje ainda na presidência do pastor Eduardo Pinto Guilherme ele mantém essa esse nosso conselho de pastores mas quero falar um pouquinho sobre as igrejas evangélicas e o papel que presta para a nossa sociedade trazendo a palavra de Deus uma mensagem viva do coração de Deus muitas pessoas têm sido transformadas e contribuindo muito com a nossa sociedade eu lamento que nós estamos aqui próximo a essa data significativa e eu não vejo nenhuma manifestação do poder público municipal em se manifestar e querer ajudar nessa festa na eleição do ano passado houve uma solicitação e foi empurrado com a barriga e passou desapercebido e mais uma vez vai passar desapercebido também e eu também deixei a propósito deixei correr frouxo não tive muito interesse de mais uma vez mexer nessa situação mas eu quero através do microfone desta da Câmara de Vereador dessa tribuna como também aos munícipes que dão-nos a honra através da rádio Biguassu FM e os internautas prestar a minha profunda homenagem e a minha gratidão por este povo ordeiro que representa na nossa cidade de Biguassu outro assunto também senhor presidente eu quero eu quero apenas dizer a vossa excelência que tenho também grande respeito pelos evangélicos de nossa cidade lamento que não tenha havido realmente um encaminhamento em favor de uma festividade ou de uma celebração mais assim um pouco mais ampla na nossa cidade mas em nome da nossa rádio comunitária de Biguassu eu quero oferecer aqui a vossa excelência e ao vereador Lédio a oportunidade de comparecer na rádio no dia 15 no horário que vossa excelência tiverem interesse fazer uma homenagem para os evangélicos da nossa cidade eu presto a você a minha alta admiração e em nome também de todos evangélicos a minha gratidão concedo a palavra a sua excelência o presidente da câmara muito obrigado eu quero só deixar aqui mais uma vez registrado a minha admiração pela postura do vereador José Brás da Silveira sempre preocupado com as questões comunitárias e por ter colocado a rádio Biguassu à disposição do povo evangélico meus parabéns por sempre as suas atitudes muito coerentes e firmes obrigado pastor senhor presidente ainda para concluir meu tempo que é um tempo bastante curto também e tendo visto tantos assuntos que eu tinha para ser abordado aqui eu quero dizer a vossa excelência que nós tivemos a primeira reunião tratando-se da macro drenagem designada por vossa excelência como presidente da comissão e foi feito o primeiro contato e desse primeiro contato houve a oportunidade dos vereadores aquele que quisesse manifestar das suas preocupações todos eles fora dada a oportunidade nesse ato estava presente o vereador André o vereador Ademir Correia o vereador Vilso o vereador Nino estava presente estava presente o Carlos Vanderlei que não foi convidado por mim quer dizer que não foi convidado mas ele estava lá presente registrando como imprensa ele se fez presente os engenheiros o Adenilso que também fora designada por vossa excelência então foi feito um primeiro apanhado e desse primeiro apanhado eu quero explicar para os vereadores o o planejamento ficar de nos dar uma resposta paulatinamente de cada assunto que foi alencado ali e depois deles dar as informações nós vamos voltar a ter uma outra conversação para marcar uma próxima reunião para nos dar um segundo passo talvez uma outra fiscalização outro nível ou até mesmo em outra direção é esse vereador Vilso nessa direção como nós também estamos marcando uma reunião a pedido até do próprio vereador Vilso você dá a palavra vossa excelência e também só para colaborar com vossa excelência e dizer e agradecer a vossa excelência por ter ter já convidado e nós participar dessa reunião na presidência de vossa excelência e dizer que nós também fomos convidados para todos os atos da marca drenagem participar quanto das medições quanto das reuniões da caixa econômica quanto as visitas nas comunidades deixar isso também registrado que eles se colocaram à disposição quando se comenta e muitas vezes o vereador se fala e de como é informado até parece-me que nós fomos lá para ir uma vez nós não fomos lá para ir uma vez daqui para frente agora acredito eu vereador Demir vereador Nino vereador André é de que nós iremos acompanhar a marca drenagem os passos a passos até que se realmente termine não só a marca drenagem mas também sim o projeto da Casam que é um grande projeto também são 45 milhões e também do hospital mas vereador Nino eu quero dizer para a vossa excelência mesmo que na metade da viagem e o pastor Nassé também de que mesmo que fosse 50% mas ainda está em tempo está em tempo ainda da gente participar de fiscalizar e acompanhar muito obrigado pela sua parte eu quero só falar o seguinte eu fui participei da reunião eu faço membro faço parte da comissão sou membro da comissão e fui lá solicitada da maneira que eu entendo de serviço de marca drenagem até porque fiz bastante galeria fiz bastante todo aquele serviço que está sendo feito ali eu já fiz já executei então sou um profundo conhecedor tecnicamente do que está sendo feito lá estou lá colaborando com a vossa excelência que é o presidente da comissão e sei que é uma primeira reunião e tentei apaziguar de todas as formas às vezes assuntos que não eram tratados tecnicamente às vezes surgiu um pouco de política mas o nosso objetivo era fazer as coisas mais técnicas então quero dizer que eu fui numa primeira reunião e quero participar de todas até porque eu pedi o projeto e pedi como está sendo feito o projeto evidentemente que nós confiamos no seu canto anel já falamos isso mas eu quero ver quantitativos não adianta nós irmos lá e ver está sendo bonito a Silvia Caternense só faz obra interessante obra bem feita isso para nós não é surpresa nós queremos ver como foi feito esse projeto foi feito um levantamento primitivo foi feito um projeto descritivo porque a fiscalização não soube não soube ficou inteiramente perdida para dar as informações para nós então quem sabe nós tenhamos mais informação nós vamos passar para a população para outras pessoas que está devidamente correto ou tem alguma outra coisa ocorrendo mas espero que esteja tudo bem muito obrigado eu agradeço a vossa excelência inclusive fico profundamente lisonjeado de contar com seus préstimos com seus conhecimentos e isso para nós veio muito engrandecer tanto o vereador também que foi secretário de obras que tem uma bagagem muito grande nesse sentido a qual eu não entendo quero ser muito claro nesse meu posicionamento eu fiquei triste de nós fazer um questionamento com referência aos pernilongos que é essa epidemia e não vai ter solução pior é essa notícia que nós queremos dar para a sociedade que não vai ter solução que vai permanecer aberto um colo perto das casas e que não vai ter solução outra coisa que também para mim é espanteza ficar só peço a vossa excelência mais um tempo fiquei espantado é que essa grande vala vai continuar aberta também e que a sociedade está esperando que ali seja coberto que é a nossa cidade agora minha estranheza é dentro de uma engenharia moderna do tempo moderno que nós estamos vivendo dentro de uma cidade nós vamos ter um verdadeiro criador de mosquitos e ninguém vai dizer que não porque lá estava a pessoa para afirmar como é que era é que vai continuar dessa maneira vai dizer que vai ser desobstruído o canal e que ali vai passar a água mas fechar o canal impedindo que não se prolifere os mosquitos e as pragas nós precisamos agora preparar com os organismos aqui municipal com as UPA pode se preparar que vai dar uma epidemia de coisa Deus que tenha misericórdia mas que vai dar porque nós não chegamos nem o verão violentamente violento e saiu os pênis longos vão atacar nessa cidade estão tudo abertos essas valas aí eu queria que tivesse uma explicação se nós vimos no centro da cidade de Florianópolis na avenida Moro Ramos ela foi totalmente fechada em todo o curso dela ali esse luz obrigado aí esse luz foi fechada por que não pode fechar isso aqui então vai ficar aberto assim bom isso aí agora gente só para concluir senhor presidente eu há poucos dias eu usei aqui a tribuna dessa casa legislativa e eu fiz menção de aonde nós iríamos levar as pessoas em um lugar agradável e eu me esqueci de dizer que em Biguassu nós temos um lugar que é um orgulho para nós e vai ser tombado pelo patrimônio histórico que é o Pia 33 e agora vai ter uma festividade lá do Pia 33 que os moradores do nosso município vão ter oportunidade de conhecer se você quer conhecer um lugar um lugar extraordinário que nós temos na nossa cidade de Biguassu é ir no Pia 33 isso não é nenhuma demagogia mas eu estou falando a verdade é o melhor lugar que nós temos em nossa cidade que a gente eu vou dizer eu me encanto cada vez que eu vou lá é pena que não é aberto ao público lá que é bastante reservado que é um Pia é um lugar também que tem que ficar mais ali provera que um dia seja tombado pelo patrimônio histórico ficar aberto dia e noite para a gente poder fazer visita porque lá é um lugar que todos que vão lá ficam saem dali dizendo que lugar extraordinário então eu quero cumprimentar a vossa excelência e eu lamento muito de nessa data que eu recebi aqui hoje do prefeito municipal acho que foi do prefeito que veio aqui esse convite o FOD está de parabéns o prefeito pelo FOD pela matéria aqui inserida esse é um lugar que nos orgulha nos orgulha a cidade e os biguassuenses quero dizer para a vossa excelência e deixar minha profunda gratidão e eu lamento que eu amanhã estarei fazendo uma grande viagem só volto na segunda-feira então mas deixo aqui minha gratidão e meus fraternos cumprimentos e desejo desejo de todo meu coração que mais uma vez tenha um profundo sucesso desse grande evento do sul do Brasil que é do nosso PIR 33 obrigado presidente muito obrigado pelas palavras é uma pena que não possamos tê-lo conosco oportunidades não faltarão no horário reservado ao partido progressista convidamos o vereador Wilson Norberto Alves espero que ocupe a tribuna senhor presidente nossos queridos internautas Bigossu FM nosso querido vereador eleito seja bem vindo a essa casa vereador só um momento por favor eu solicitaria o pessoal da mesa lá que fizesse um enquadramento melhor da tribuna por favor nosso Ney Cunha nosso abraço a gente está à disposição já me coloquei à disposição me coloco à disposição que precisar os nossos candidatos que também foram candidatos que não se religeram sejam bem vindos e dizer senhor presidente minha boa noite senhor presidente eu também quero deixar registrado o meio para avisar o pastor Nassete pelo excelente projeto que ele fez do dia do evangelho que foi lá já em 2002 e também deixar meu abraço a todos os evangelhos pela passagem do seu dia que continuem fazendo esse trabalho maravilhoso para a nossa sociedade do nosso município de todo o Brasil que vocês fazem e também para falar de macro ordenagem eu ontem no retorno quando vim para essa casa junto com o vereador André a gente vinha conversando e dizer que ontem realmente eu fiz ou nós fizemos aquilo que a gente se preparou e a gente tem que se fazer junto a nossos condados do município de Ibigosul é acompanhar fiscalizar vereador fiscalizar e acompanhar e realmente cobrar dos órgãos o investimento do dinheiro público fiquei muito feliz ontem vereador Ademir aquilo que vossa excelência pregava lá e quando eu conheci vossa excelência como político já em 2000 que sempre pregava e cuidava e que prega até hoje do zelo pelo dinheiro público ontem nós fizemos de valer se ontem foi um dia pra mim foi um dos melhores dias que eu passei na Câmara de Vereadores realmente nós dessa casa legislativa dessa casa legislativa fazer o papel de que o povo nos confia realmente ir lá fiscalizar e acompanhar e realmente fazer merecedores que essa casa quando digo e repito de se não foi a melhor mas é uma das melhores legislatura que Ibigosul já teve essa casa legislativa seu presidente também queria infelizmente que não está presente se assentou o vereador Vilmar Solgito Tuta de Sousa quando ele vem a essa tribuna e dizer que acabou eu fico triste porque não acabou gente não acabou dizer que a escola de música acabou que o karatê acabou capoeira na escola natação quando ele transmite não é assim que deve ser feito município de Ibigosul como todos os municípios do Brasil estão passando por uma série dificuldade financeira desde junho quando começou a cair realmente a arrecadação tanto que hoje em Brasília tem um encontro com 5 mil prefeitos para realmente ver como é que vão fechar as contas no final do ano inclusive o nosso prefeito está lá para ver como é que para também fazer parte desses 5 mil prefeitos para ver como é que vão fazer para ver se vem alguma velha do governo federal pelo que desde junho caiu a receita em torno de 30% eu fico triste também pastor Nassete de chegar no final do ano realmente lamentável mas é um prefeito inteligente ele não vai ficar devendo ele está antecipando para que ele como o vereador citou dizer que tem professores há 3 meses que não está recebendo ele vai honrar os compromissos como essa casa também está fazendo parte seu presidente quero apresentar a vossa excelência de abrir mão das verbas que é para essa casa eu quero dizer também de que nós também estamos colaborando e nós também estamos sabendo das dificuldades que está acontecendo dentro do executivo mas nós temos um prefeito que realmente que tem a responsabilidade no passado pelo dissabor que já aconteceu aqui em Biguassu então eu quero paralisar o nosso prefeito Castelo da coragem de realmente exonerar como exonerou muitos servidores como está com as marcas paralisadas para que realmente possa fazer as contas de pagar o que deve e fazer as contas até o final do ano quanto quanto o presidente me perdoe até me perdi quanto o que está concedendo em nosso estado em nosso Brasil infelizmente sobre a segurança pública gente quando se diz que agride ou matam da própria família nós somos condenados por ir lá fazer justiça com as próprias mãos só que virou ao contrário as milícias estão fazendo as milícias estão fazendo fazer valer pagar com as próprias mãos aqueles não tendendo as nossas polícias militares de todo o Brasil aqueles maus exemplos de policiais que nós vimos passar na televisão dos caras de estar vivo e depois de 5 minutos o cara aparecer morto e ninguém vai lá para defender esses policiais ou para dizer que estão sendo sacrificados onde é que está a nossa justiça no Brasil até quando que nós vamos suportar ver a dobragem porque as milícias realmente estão fazendo valer aquilo que é prometido olho por olho dentro por dentro coisa de quantos anos que se vem a falar isso por causa da amorosidade da nossa justiça pela falta de investimento que tem de recuperar nossos doentes que eu sou um cara que sempre defendi nessa tribuna no município de Ibiguaçu que nós não fizemos nada nada para recuperar nossos doentes estou com um projeto de 2009 passou na 7 foi quando foi criada a Droga Zero para realmente nós começarmos a tratar através da Secretaria da Saúde o nosso doente Ibiguaçu os nossos viciados em droga ou qualquer tipo de vício e até hoje ele está engavetado sou parceiro do nosso perfeito mas isso eu digo e critico porque é errado porque foi um excelente projeto eu não fui fiz o projeto para manchar a Droga Zero mas o Droga Zero é uma complementação para recuperar os doentes se tem ali para a iniciação para prevenir vira do Brasil que foi um excelente programa o Droga Zero agora nós temos que dar continuidade tratar os nossos doentes inclusive logo em seguida fiz um outro projeto foi aprovado essa casa e ninguém aproveitou o pastor na 7 de 5 cotas para o padre Prim e 5 cotas para o coronel Valmão lá de Angelina nenhum deles usaram nenhum outro saiu a documentação para fazer o convênio vereador Braz é triste sabendo que tantos que nós temos aqui que muitos e muito debados na nossa porta vereador André para se recuperar e tratar eles não aproveitaram a oportunidade e eu liguei várias vezes e pedi não sei se eu lá pelo lado político e nenhum foi lá que interessa fazer a documentação para fazer o convênio pelo menos 5 nós ia tirar da rua nós ia pelo menos 5 vereador André para cada trimestre que tem que ficar uma quarentena e depois é redobrado que é 90 dias se nós de cada 5 na recuperação gera um grande avanço é triste nós vendo as televisão como é que será que nós vamos chegar em casa não tem um colega nosso ou um policial nosso de Biguassu ou de Santa Catarina que são exemplos no Brasil morto muitas vezes por usar sua farda com dignidade mas infelizmente aqui de Santa Catarina ainda não sabe qual é os policiais que tentaram matar mas de São Paulo eu não vi nenhum nenhuma entidade e lá defendei dizendo que era um policial que fazia jus da honra da farda não vi nenhuma entidade eu vi sim uma vergonha de um secretário nacional e um ministro dizendo que mandaram ofícios em já sabedores de agosto e não fizeram nada porque estão todos comprometidos da potridão que está dentro do congresso nacional e muito desenvolvido por causa das drogas e por causa dos contrabando das armas que correm no nosso país muito obrigado senhor presidente nós é que agradecemos de qualquer forma esse convênio de 10 a prefeitura já não precisou cortar passa a ser também se olhar pelo lado positivo uma vantagem senhor presidente quando se faz política com honestidade tem que se cortar nem que falar uma da mãe agora tem que ter responsabilidade é mas eu quero falar sobre isso exatamente porque não é uma questão de honestidade é uma questão de lei a lei de responsabilidade fiscal cabe a todos os prefeitos eles tem que cumprir isso só que a minha questão que eu acho é que isso não foi de outubro pra cá a lei de responsabilidade fiscal nem de junho nem de maio essa lei de responsabilidade fiscal já existe há alguns anos e ela tem que ser cumprida pelos mandantes pelos governos 866 é licitação então você chega numa época dessa a pai aquilo que era feito aqui a afro a festividade de afro descendentes que todo ano era feito também foi cancelada capoeira na escola natação a pai enfim sabe porque isso já poderia ser ou já se poderia ter conhecimento disso já no começo do governo mas o que acontece é que aqui passaram vários projetos foram frutos de discussões acirradas porque criações de secretarias criações de cargos isso aí nós todos sabíamos que teria que ter um lá no final afunilaria e sobraria para alguém porque aí a partir de outubro se descobriu que estamos a descoberta em 5 milhões de reais e aí vamos correr para tudo quanto é lado para ver a câmara não é responsável por isso a pai não é responsável por isso capoeira da escola eles não são nenhum desses órgãos que são responsáveis havia uma administração sim que deveria ter sido olhado antes e não foi e aí infelizmente a prefeitura como me disse um vereador está um velório porque está uma situação danada onde tem que negar para todos e é uma situação que não agrada ninguém muito menos a mim de fazer esta crítica eu como cadeirante eu gostaria de fazer um alerta da Secretaria Diretoria de Trânsito ou a quem couber talvez a hora como é que se chama os estacionamentos não o estacionamento pago zona azul porque a nossa cidade já foi bafejada pela sorte ao ter sempre calçadas livres de automóveis calçadas não inclinadas permitindo o favorecimento do cadeirante é uma maravilha andar de cadeira de roda em Iguaçu é uma maravilha eu adoro e gosto muito de ser cadeirante até por isso e agora para minha surpresa estão sendo colocados placas de para passar o cartão como é que se chama isso o parquímetro parquímetro que está sendo colocado e em grandes casos não passa uma cadeira de roda não passa o cadeirante tem que saltar pegar a cadeira na mão ir até o outro lado abrir a cadeira sentar e continuar a sua trajetória agora ficou bom de verdade na frente da minha casa nós conseguimos ainda inverter essa situação que a minha esposa foi lá nós fomos lá e falamos com os meninos que estavam colocando a placa eles aqueceram e colocaram a placa num lugar onde que permite a passagem de cadeirantes desta forma eu queria deixar também aqui externado agradecer as palavras do pastor Nasset a respeito da Espanáutica a Espanáutica hoje é a terceira maior feira náutica do país nós perdemos para São Paulo o que não não é nenhuma novidade e perdemos para o Rio de Janeiro logo somos a terceira feira com 6 mil metros quadrados de área coberta onde estão os maiores estaleiros da região do Paraná do Rio Grande do Sul alguns de São Paulo estão expondo lá vale a pena eu sou suspeito mas vale a pena fazer-se uma visita e verificar-se lá o potencial desta feira e todos estão convidados muito obrigado intervalo regimental Sr. Presidente gostaria de solicitar de Vossa Excelência que submetesse aos nove vereadores a continuação dessa dessa sessão da Câmara de Vereadores submeto ao plenário a solicitação do vereador pastor na seta Tomás Souza para que possamos dar continuidade à sessão de número 144 os que concordarem permaneçam como estão não havendo nenhuma objeção passaremos aos horários das matérias que serão deliberadas nesta sessão iniciando-se pelo projeto que entra em primeira votação não esse projeto está anotado em primeira votação mas ele entra em segunda votação projeto número 67 concede ao CIM financeiro a Soria Uzira Nogueira do Nascimento todos os pareceres técnicos já lidos na sessão anterior sendo amplamente favoráveis no valor de 210 reais para custear a compra de um óculos está em discussão não havendo quem queira discutir nós o colocamos em votação os que concordarem permaneçam como estão aprovado passaremos a análise do projeto 141 em primeira votação de 2011 de autoria do vereador Wilson Norberto Alves que inicia que inicia iniciamos com a votação da emenda aditiva 01 2011 faz parte daqui que acrescenta item ao parágrafo do artigo segundo aditiva acrescenta-se as propostas dos novos nomes para os locradores públicos do município estarão em conformidade com a lei 3042 de 2011 podendo ser proposta pelo poder executivo ou pelo poder legislativo parágrafo único as propostas de denominação de via pública do município caso seja nome civil serão sempre acompanhadas de biografias com dados completos do homenageado seguindo os respectivos critérios nome completo brasileiro já falecido no mínimo um ano filiação data de nascimento naturalidade data de falecimento nome do cônjuge histórico de sua vida autorização do proprietário do imóvel quando o terreno for particular esta é a emenda que leva o número 01-2011 está em discussão os que concordarem com a emenda permaneçam como estão aprovado a emenda que leva o número 02-2012 obviamente também com respeito ao projeto 141 de proposição do vereador Nasset Tomás de Souza acrescenta ao parágrafo único do artigo segundo aditivo acrescenta-se as propostas dos novos nomes para os logadores públicos do município estão em conformidade com a lei 3042 podem ser propostas pelo poder executivo ou pelo poder legislativo já disse isso na emenda anterior e no parágrafo único as propostas de denominação de via pública do município caso seja nome civil serão sempre acompanhadas de biografia com dados completos do homenageado segundo o respectivo critério acrescenta-se a letra I abaixo assinado dos moradores e croqui da localização por quanto o projeto anterior já previa isso está em discussão senhor presidente vereador João Domingos Zimmer senhor presidente inclusive na primeira emenda foi rápido ali eu gostaria que viesse uma explicação maior eu pelo menos desconheço não estou entendendo porque do executivo fazer parte só da indicação eu não entendi ali eu gostaria que o autor da emenda da primeira e da segunda da primeira já foi votada fazer o que mais da segunda o porquê até porque eu não estava na casa não conheço o projeto não tenho o projeto em mão para que eu possa dar o meu voto é muito embora do executivo já venha acontecendo dessa forma vereador viu senhor Roberto Alves senhor presidente querido Zediz eu veio um projeto vereador Nino já que a vossa excelência está com com dificuldade de entendimento é de que quando a gente fez os mapas do município de Biguassu onde tinha diversas ruas e várias que não tinham lei e também tinha várias ruas de nomeação e duplicidade e a gente discutindo junto com o planejamento junto com o presidente da comissão de obras e a redação e justiça sugeriu que fosse feito um projeto para realmente tivesse requisitos mínimos para que a gente pudesse para fazer a denominação porque não tinha nenhum critério não tinha requisitos nenhum que se pudesse atender para que realmente pudesse fazer as denominações da rua inclusive para o homenageado então o poder executivo mandou um projeto e lá no artigo artigo 2º parafúrnico ele botou os requisitos os critérios nome completo filiação data de nascimento naturalidade data de falecimento nome do cônjuge histórico da sua vida como eles não incluíram algumas coisas que foram faltando em conversa com o pastor Nassete inclusive eu queria seu presidente que incluísse ele o nome da autoria da emenda 01 o nome dele o pastor Nassete Tomar de Souza e aí onde é que a gente fez a boa compreendação dentro dessa complementação da primeira da primeira emenda ficou ainda fora o abaixo assinado que seria o requerimento e também o bloqueio de localização pela dificuldade que nós temos vereador de chegar nos locais inclusive até na última reunião que a gente teve solicitou os vereadores que a gente fosse para ir mais rápido que acompanhasse porque é dificuldade muitas vezes até de localizar é só tão somente isso se não sei se atendia o atento a explicação para a vossa excelência ok senhor presidente fui atendido obrigado obrigado continua em discussão senhor presidente o vereador viu se colocou que por esquecimento não está ali exigindo que se faça um baixo assinado eu acho que esse é o requisito principal mas está na emenda mas isso na discussão vereador me desculpe interromper aqui na discussão quando a gente reuniu com o executivo a fazer o projeto eles não faziam o projeto não tinha eles esqueceram de incluir não a lei nós fizemos emenda para colocar na lei continuem a discussão não havendo quem queira discuti-la colocamos em votação também a emenda 02-2011 de autoria do vereador Nasset Tomás de Souza não havendo quem queira discuti-la nós a colocamos em votação os que concordarem permaneçam como estão aprovado agora passaremos a leitura do projeto propriamente dito de 141 que continua ele tem os pareceres técnicos da comissão de justiça e redação totalmente favorável e está em discussão não havendo quem queira discutir nós o colocamos em votação os que concordarem permaneçam como estão aprovado em primeira votação em primeira votação também entra o projeto de lei de autoria do vereador autor Manuel Ayrton Pereira que leva o número 76-2012 declara de utilidade pública a associação recreativa cultural e carnavalesca unidos do Rio Caveiras e da outras providências pareceres técnicos da comissão de justiça e redação totalmente favorável esse projeto declara de utilidade pública a associação hora referida que situa-se na avenida Francisco Roberto da Silva no Jardim Biguaçu ele está em discussão não havendo quem queira discutir nós o colocamos em votação os que concordarem aqui é só uma observação me parece que para a declaração de utilidade pública a necessidade de um determinado tempo embora a comissão tenha dado fundado em 15 de janeiro é o estatuto que foi registrado em 15 de agosto de 2011 está em discussão não havendo quem queira discutir nós colocamos votações que concordarem permaneçam como estão aprovado projeto de lei do poder executivo com o número 013 2012 em segunda votação denomina via pública rua prefeito Jorge Fernandes de Alcântara esse projeto já foi lido e aprovado por unanimidade anteriormente todos os pareceres técnicos favoráveis e encontra-se em discussão não havendo quem queira discutir nós colocamos votações que concordarem permaneçam como estão aprovado em segunda e definitiva votação segunda votação também entra o projeto lei nº 65 2012 procede auxílio financeiro ao senhor Emílio Renato Soares auxílio financeiro este no valor de 120 reais com a finalidade de compra de óculos está em discussão não havendo quem queira discutir nós colocamos votações que concordarem permaneçam como estão aprovado projeto de lei de poder executivo que leva o número 66 de 2012 concede auxílio financeiro e da outras providências senhora Dilsa Lohfert Geslechter Geslechter esse projeto já foi lido e aprovado na sessão anterior por unanimidade dos presentes e trata-se de um auxílio financeiro no valor de 130 reais está em discussão não havendo quem queira discutir nós colocamos votações que concordarem permaneçam como estão aprovado segunda votação também o projeto de lei que leva o número 29 2012 de autoria do vereador Lédio Guerrast que denomina via pública servidão Simon Fernandes da Cunha projeto também total lido e os pareceres técnicos e o projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes na sessão anterior e está em discussão não havendo quem queira discutir nós colocamos em votação os que concordarem permaneçam como estão só para justificar os projetos anteriores e os posteriores que vão ser lidos ainda não tiveram a presença do vereador Vilmar Astrogio Tuta de Sousa que precisou se retirar da sessão projeto de lei de poder legislativo número 70 2012 de autoria de José Brás da Silveira que denomina via pública servidão das ostras e das outras providências também votado em primeira votação por unanimidade dos presentes e está em discussão não havendo quem queira discuti-lo nós colocamos em votação os que concordarem permaneçam como estão aprovado segunda votação projeto de lei número 74 2012 de autoria do vereador pastor Tomás de Sousa que declara de utilidade pública a igreja do evangelho quadrangular com sede no bairro fundos e da outras providências também exemplo dos anteriores foi discutido e aprovado por unanimidade dos vereadores e está em discussão não havendo quem queira discuti-lo nós o colocamos em votação os que concordarem permaneçam como estão aprovado parabéns ao pastor Nassete é muito válido e muito justo primeira votação a lei complementar 006 2012 altera a lei número 26 25 2011 revoga aos artigos 20 21 22 e 23 da lei municipal 006 2007 e da outras providências comissão de justiça e redação favorável se presente projeto de lei complementar visa alterar a lei municipal 26 25 de 21 de maio bem como substituir o conselho municipal de habitação de interesse social e conselho municipal de saneamento básico pelo conselho municipal de saneamento básico e habitação de interesse social unificando os referidos conselhos em uma única estrutura de funcionamento esse projeto também visa revogar os artigos 20 21 22 23 da lei no simual 006 2007 desta forma no intuito de modificar o conteúdo da lei 26 25 2008 que dispõe da seguinte redação dispõe sobre a criação do fundo municipal de habitação de interesse social a criação do conselho municipal de habitação de interesse social e da outras providências ele está em discussão não havendo quem queira discutir nós o colocamos em votação os que concordarem permaneçam como estão aprovado em primeira votação e por último em primeira votação também o projeto lei número 69 2012 de autoria do vereador José Bras de Silveira institui o dia 8 de outubro como o dia do nordestino e da outras providências projetos pareceres técnicos da comissão de educação cultura esporte e turismo totalmente favorável comissão de justiça e redação favorável por intermédio dos membros Gilson Norberto Alves Ademir Corrêa se abstendo de votar pastor Nassete Tomás de Souza então o projeto ficou o dia do nordestino fica instituído ou pelo menos passou em primeira votação por unanimidade dos presentes ele está em discussão não havendo quem queira discutir nós o colocamos em votação os que concordarem permaneçam como estão aprovado não havendo mais matérias para serem deliberadas nós passaremos ao horário das explicações pessoais iniciando-se com o vereador Ademir Corrêa eu quero consultar o Gabriel quer saber se tem a presidência a vereadora a vereadora não sei eu vou ver senhor presidente eu gostaria eu gostaria que a vossa excelência e o secretário da mesa vissem qual é a comissão que está um projeto de lei que eu coloquei nessa casa com relação a sugestão ou um projeto de lei onde qualquer empreendimento que fosse feito em Biguassu seja prédio ou seja loteamento que fosse construído uma escola ou uma um prédio para fazer uma escola ou um creche ou a creche no no onde fosse construído o empreendimento até para que saísse um pouco das costas do do poder público e como eu estou com o Dias contado aqui na casa eu gostaria que esse projeto viesse para a mesa para ser discutido as comissões o vereador Wilson gostaria que a vossa excelência desse prioridade nesse projeto e o vereador acho que eu e o vereador na sede são da comissão de educação e isso passa para a nossa comissão então gostaria que fosse distribuída as comissões para que fosse dado parecer muito obrigado vereador pastor Nassar Tomar de Sosso senhor presidente senhores vereadores munícipes que estão aqui presente senhor presidente eu gostaria que solicitada essa casa legislativa partindo de vossa excelência que enviesse um telegrama ao presidente do conselho de pastores evangélicos do Iguaçu por a passagem da data de comemoração do dia dos evangélicos ao pastor Eduardo Pinto Guilherme que eu depois posso passar na secretaria e deixar o nome lá e também quero agradecer de todo meu coração não está aqui presente mas o vereador José Braz da Silveira que nos deu aquela oportunidade de nós estarmos em um horário indeterminado na rádio Iguaçu FM prestando homenagem ao povo de Deus o povo evangélico de nossa cidade agradeço a atenção vossa excelência e de todos que estão aqui presentes os ouvintes e dos internautas também obrigado eu quero fazer coro com vossa manifestação também cumprimentando os evangélicos pela passagem do seu dia vereador Vils Sr. Presidente eu gostaria também de pedir a postura Nassete o vereador Lédio de que pegasse as congregações evangélicas do município de Iguaçu e essa casa ele ative em nome de todos os vereadores para lembrar todos eles pela passagem do seu dia porque esse como o pastor Nassete comentou de que não teve dizemos a felicidade do executivo mas pelo menos do legislativo a gente de coração manda uma pequena lembrança e um abraço a todos eles pela sua passagem obrigado Sr. Presidente eu gostaria só de fazer uma colocação eu acredito muito em coincidências e hoje à tarde aconteceu uma coincidência fantástica no meu carro os dois pneus apareceram murchos vazios ao mesmo tempo então eu coloco isso a nível de coincidência uma vez que se for por uma pessoa de menor idade por uma criança ela naturalmente ela não tem noção se for um adulto que possivelmente tenha feito isso a pessoa de alta periculosidade que pode ser comparado uma mente criminosa comparada a estuprador ladrão porque não tem classificação esse tipo de coisa se vingar num pneu esvaziá-lo mas eu vou colocar isso na ordem das coincidências foi uma coincidência que aconteceu hoje à tarde desta forma vereador Lédio Guerra quero cumprimentar os ouvintes internautas da rádio Bigosu FM os vereadores senhor presidente realmente isso não é coincidência não nem acaso isso realmente está acontecendo aconteceu com o meu carro esses dias encostados e realmente eles cortaram o pneu do meu carro mesmo não esvaziaram cortaram os senhores foram mais bons eu fui mais feliz mas o meu literalmente eles cortaram mesmo que eu entendo bem de pneu então essa pessoa realmente eu acho que pode até ser a mesma pessoa que não gosta de mim também não gosta do senhor eu acredito que ela não goste dela mesmo mas vamos deixar que sempre aquilo que nós fizemos para o nosso próximo isso vai acontecer conosco não da mesma forma mas pior ainda então nós não desejamos isso mas tudo aquilo que a lei da semeador e que o homem semear isso vai se efar então é lamentável dizer que isto está acontecendo mas infelizmente nós não podemos fazer nada e que Deus abençoe a todos como vossa excelência já foi dono de borracharia se fosse em outra época poderia vir comentários que vossa excelência estava procura de serviço felizmente você não é mais vossa excelência não é mais dono de borracharia de modo que vamos colocar então no item das coincidências passaremos as matérias que serão deliberadas na sessão de 19 de 11 de 2012 que são os projetos de lei número 52 69 79 76 2012 segunda votação lei complementar 006 2012 do executivo em segunda votação projeto de lei número 141 2011 do executivo em segunda votação nós queremos agradecer muito a presença dos munícipes que hoje nos deram a honra da presença internautas ouvintes da Biguassu FM senhores vereadores aos quais nós desejamos uma boa noite e um bom feriadão obrigado 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 Obrigado.